E aí eu fico imaginando aí meu amigo Tigas tipo sendo convocado pelo Leônidas Esparta falando Atenção 300! Raul! Temos uma guerra pela frente! Raul! E aí Tiago Ventura, o DJ RF3 e o DJ E7 já passou o papo, sabe qual que é? Nós não rebolamos, mas manda passado, tá caralho de mal porque não é verdade Nós não rebolamos, mas manda passado, tá caralho de mal porque não é verdade Vai, vai, big, big, fala 300, tá caralho do Tigas, bozinha de quebrada Vai, big, big, fala 300, tá caralho do Tigas, bozinha de quebrada Nós não rebolamos, mas manda passado, tá caralho de mal porque não é verdade Nós não rebolamos, mas manda passado, tá caralho de mal porque não é verdade Vai, big, big, fala 300, tá caralho do Tigas, bozinha de quebrada Vai Big Big, fala 300, as caras não digam, pose de quebrada Nós não rebola, nós manda a passada, faz cara de mal, porque nós é tralha Vai Big Big, fala 300, as caras não digam, pose de quebrada Nós não rebola, nós manda a passada, faz cara de mal, porque nós é tralha